Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre três ações aqui da Bolsa que estão muito baratas, bastante descontadas, estão com os múltiplos bem baixos. Vamos falar sobre essas três ações. Eu peguei uma ação de cada setor diferente para a gente poder falar e também algumas dessas ações dá para usar as opções delas também para a gente poder operar, beleza? Então, vamos nessa. Antes de seguir com esse vídeo, eu queria te pedir para checar os links que tem aqui na descrição e no primeiro comentário. Tem aqui lá para o meu canal no Telegram, onde tem um bate-papo aqui dos seguidores aqui do canal, é bem legal. Tem um endereço lá para o meu Instagram para você me seguir. Lá eu compartilho conteúdos diariamente com vocês. Tem vantagens aqui para os seguidores do canal, né? Descontos em algumas plataformas e tudo mais. E tem também sugestões de vídeos que você pode assistir em seguida. Está tudo aqui na descrição e no primeiro comentário. Bom, e qual foi a ideia desse vídeo? A minha ideia com esse vídeo foi pegar algumas ações que têm lucros consistentes ali, né? Que têm crescido o seu patrimônio ao longo do tempo, da história e que estão com múltiplos bastante descontados. Afinal, é melhor para a gente comprar boas ações quando elas estão com os múltiplos descontados do que quando não estão descontados, né? É um sinal de que, comparado com o lucro dessas empresas, essas empresas estão baratas. Então, eu selecionei três dessas ações e vou mostrá-las aqui para você hoje. Esse vídeo, ele não é uma recomendação de investimento. Mas eu sei que, às vezes, a gente está procurando ideias ali de ações para estudar e, de repente, você pode pegar para estudar melhor uma dessas três, tá? Mas não é uma recomendação de investimento. Não tome decisões baseadas apenas nesse vídeo. Então, dado todos esses avisos e sem mais delongas, vamos para a primeira ação que está na sua tela agora. Bom, eu estou na tela aqui com as ações de Banco do Brasil, né? A famosa BBAS, beleza? Banco do Brasil fechou ontem a R$28,90, né? Não sei quanto vai estar quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Olha que interessante o gráfico do Banco do Brasil nos últimos cinco anos, né? É uma empresa que praticamente andou de lado, tá? Durante cinco anos, tá? Apesar de ser uma empresa com lucros bem razoavelmente previsíveis, tá? A gente vai ver aqui o histórico de lucros dela. É bem reloginho, né? Muda um pouquinho para cima ou para baixo, mas segue uma média ali os lucros do Banco do Brasil, tá? Então, é uma empresa que é interessante de olhar os múltiplos, porque você sabe mais ou menos quanto que vai ser o lucro e você consegue avaliar aí se ela está cara ou está barata baseada nos múltiplos dela. Bom, vamos descer aqui para os múltiplos. A gente tem aqui, ó, indicadores do Banco do Brasil. O dividend yield de praticamente 7%, né? Então, pensando na cotação de hoje, os dividendos pagos nos últimos 12 meses deram aí praticamente 7%, que é um número bem razoável já, né? 7% no ano. O que chama atenção é esse PL aqui de 5,21. Ele indica aproximadamente o tempo em que o seu investimento demoraria para retornar. Então, nesse caso aqui, em 5,21 anos, aquele dinheiro que você botou ali, investiu em Banco do Brasil, retornaria seja através de proventos que a empresa pagou ou através de crescimento de patrimônio, tudo bem? Então, o patrimônio da empresa foi crescendo e aí, como você comprou uma ação que é um pedacinho do patrimônio, essa ação também vai se valorizando. E outro indicador que chama atenção aqui é esse preço sobre valor patrimonial, né? Hoje, o Banco do Brasil está negociando a 0,6. Se a gente abrir o histórico aqui de Banco do Brasil, vocês vão ver que a média, né? Banco do Brasil negocia ali perto de 1 do valor patrimonial. Então, se ela sair aqui, 0,6 foi o mais baixo lá na crise, em 2015. Se a gente supor só, né? Que Banco do Brasil vai voltar aqui para essa média de 1, né? Então, tem um upside bastante grande aí. Sendo que no topo lá, né? Quando o Banco do Brasil estava nas máximas, chegou a 1,5 do valor patrimonial, beleza? Então, só supondo que ela volta para 1, já tem um upside bem interessante aqui em Banco do Brasil. Ou seja, está com preço sobre valor patrimonial parecido com 2015. Bom, vamos dar uma olhada como é que é o lucro de Banco do Brasil, os dividendos, como que funciona, né? Ó, peguei aqui o histórico do lucro líquido, vocês estão vendo na tela aí agora, tá? E dá para ver que ele varia um pouco para cima e para baixo, mas tem mais ou menos uma média. Você consegue traçar uma linha reta, né? Uma média aí, né? Mais ou menos ali perto dos 11 bilhões por ano, tá? Dá para ver aqui, ó, 15 e 16 foram anos de crise no Brasil, tá? E o banco, ele sofre a crise um pouquinho depois das outras empresas, né? Porque o que pega no balanço lá são as provisões. Ou seja, a economia começa a ir mal, daí as empresas começam a ir mal, e aí elas começam a não pagar o banco, né? E aí o banco tem que provisionar aquele dinheiro ali. As provisões para devedores duvidosos nos bancos saem direto lá do lucro líquido. Então, é uma linha que afeta muito o lucro líquido do banco, tá? Então, a crise foi em 2015, foi forte, o banco ainda estava dando lucro. Mas aí, à medida que a economia vai deteriorando e as empresas começam a dar default, daí em 2016, ó, o lucro líquido do banco diminuiu bastante. Mesmo assim, no ano, o banco teve 7 bilhões de lucro líquido, tá? No pior ano aqui dessa série, que a gente tem desde 2009, ok? De lá para cá só se recuperou, né? 2020 também foi um ano um pouco desafiador. E 2021, que a gente não saberia como seria, né? Como seriam os defaults, né? E tudo mais. Está sendo um ano bem bom, né? Aqui não tem o 2021 completo ainda, porque a gente ainda está, ainda não terminou o ano, né? Aqui eu não sei se estão dois ou três trimestres, tá? Mas é bem capaz aqui, ó, do banco conseguir ter um lucro como 2020 ou até um pouquinho maior. Bom, e vamos ver o payout aqui, né? Se a gente colocar o payout, ó, O banco paga ali em média de 30% a 40% dos lucros como proventos, beleza? E é uma média que é bem consistente aí. Desde 2011 tem sido por aí, né? Entre 30% e 40%. Lá em 2013 pagou mais, né? Pagou 60%, mas é um caso meio diferente. Todos os anos aqui foi praticamente de 30% a 40% de payout. Ou seja, é um pagador de dividendos costumais, né? Quase sempre tem dividendos caindo aí. Inclusive, o Banco do Brasil pagou recentemente dividendos, né? Você recebeu? Deixa aqui nos comentários. Bom, vamos ver aqui como é que foi a evolução do patrimônio do Banco do Brasil. Eu acho que tem esse gráfico aqui. Tem sim, olha só. Isso aqui eu filtrei só o patrimônio do Banco do Brasil desde 2008, né? Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho do patrimônio de uma empresa. Então, de 2008 para cá, olha só como o patrimônio tem crescido, né? Em 2008, estava em 31 bilhões. Agora, em 2020, 128 bilhões. Então, um crescimento aí bem interessante. Tem crescido praticamente todos os anos, tá? Então, isso é um sinal bem legal de solidez de uma empresa. Bom, e Banco do Brasil é uma empresa que tem bastante opção lá que dá para a gente negociar, tá? Não são os maiores prêmios do mundo, nem nada disso, mas tem prêmios muito, muito bons. E você vê que a empresa não é uma empresa extremamente volátil, né? Que se mexe com muita força para cima e para baixo. Então, é uma empresa boa da gente conseguir ir extraindo os prêmios com as opções e recebendo também os dividendos que ela vai pagando ali de maneira costumaz, beleza? Bom, e olhando o gráfico aqui do Banco do Brasil, né? O momento é um momento em que a empresa não está cara, né? Se você for ver as máximas aqui, ó. Chegou lá em 50 e poucos, né? Na máxima aqui, ó. Está perto dos 50 reais aqui. E agora, né, está em 28,90, tá? Ou seja, está bem longe ainda da máxima histórica, né? Que foi lá em 2019. E se a gente for olhar, está perto aqui dos preços de 2017, mais ou menos, ok? Então, pode ser uma hora interessante aqui de estar pensando em começar a acumular o Banco do Brasil. Lembrando novamente que isso não é uma recomendação de compra. Bom, vamos para a segunda empresa aqui que eu separei, que é Sanepar, a SAPR11, tá? Sanepar é uma empresa de saneamento lá do Paraná. Ela está com cotação hoje de 19 reais. Se você olhar o gráfico aqui dos últimos 5 anos, olha só, Sanepar está aqui a 19. Ela está nos preços ali de 2019, mais ou menos, ok? Ou seja, está aí há mais ou menos 2 anos, né? Que se você pegar a cotação de hoje, a cotação de 2019, você vai ver que ela praticamente andou de lado. Na verdade, não foi isso, né? Ela subiu bastante e depois caiu bastante, mas está nos mesmos preços lá de 2019, o que é um sinal interessante aí, né? Pode ser um ponto de entrada interessante. De novo, não estou recomendando nada aqui. Bom, então vamos olhar aqui o quadro de indicadores da Sanepar, né? Se a gente pegar o Dividend Yield aqui, deu 5,19%, que é um Dividend Yield respeitável ali para um ano, né? O PL está num ponto interessante de 5,60%. Ou seja, em 5,60 anos, mais ou menos, você conseguiria recuperar o dinheiro investido na Sanepar, seja via proventos, seja via crescimento de patrimônio. Isso, lógico, né? Se a empresa repetir o lucro do último ano daqui para frente, nos próximos 5,60 anos, né? Essa é uma premissa que a gente assume, que a gente não sabe se é realmente, se vai acontecer, porque está no futuro, né? E o futuro a gente não consegue saber. Aqui o preço sobre o valor patrimonial da empresa está em 0,79. Ou seja, você está comprando um pedacinho do patrimônio ali de Sanepar, tá? Um pedacinho da empresa. Para cada R$1 que você está comprando, você está pagando R$0,79. Ou seja, você está comprando abaixo do valor patrimonial. A Sanepar, ela também tem ROI aqui de dois dígitos, tá? Que é uma coisa muito interessante. E ela tem crescimento de receita e crescimento de lucros nos últimos 5 anos, tá? Então, esse é um indicador bem legal aqui para Sanepar. Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos de Sanepar. Preparei aqui o gráfico do lucro líquido, tá? Desde 2008 também. Se vocês olharem aqui, vem crescendo com força os lucros da Sanepar, né? Era lá qualquer coisa com R$140 milhões em 2008. Chegou no pico aqui em 2019 com R$1,80 bilhão. E 2020 deu uma caída, né? Para um pouco abaixo de R$1 bilhão. 2021 está com R$578 milhões, mas ainda tem aqui os dois trimestres, né? Para colocar. Eu acho que são dois. Não sei se já saiu o terceiro trimestre. Eu imagino que não. Ainda tem mais dois trimestres aqui. É bem provável que ela venha aqui para os patamares de 2019 e 2020 novamente, né? Se ela tiver bons lucros aqui nos próximos dois trimestres. Então, é uma empresa reloginho aí, né? O saneamento é um setor perene, tá? Então, ninguém para de usar saneamento do nada. Então, o Sanepar aí tem uma tendência de continuar tendo receitas mais ou menos previsíveis. Fluxo de caixa mais ou menos previsível. E lucros mais ou menos previsíveis. Bom, descendo um pouquinho aqui. Aqui é o balanço patrimonial, né? Eu separei aqui só o patrimônio para a gente dar uma olhada no crescimento do patrimônio da empresa ao longo do tempo, né? Afinal, quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço da empresa, né? Então, você tem um pedacinho daquele patrimônio. De 2008, aqui, Sanepar tinha mais ou menos 2 bi de patrimônio. E agora, em 2020, 7 bi mais ou menos de patrimônio. Ou seja, é uma empresa que vem crescendo o seu patrimônio com alguma constância, né? Se você olhar esse gráfico, parece bem com uma linha reta, né? Com uma linha mais ou menos constante aqui, tá? Vem crescendo todos os anos o patrimônio. Isso é um sinal muito bom para a gente. Bom, então é isso. É uma empresa aí bem consistente, né? Lucros consistentes. O patrimônio sempre crescente e tudo mais. Com múltiplos bem baixos. E que paga dividendos aí com uma certa frequência, né? Costumaz aí dos pagamentos dos dividendos. Então, é uma empresa que eu achei interessante de trazer aqui para vocês. A Sanepar, ela tem liquidez nas opções, tá? Mas é bem pequena a liquidez. Não é legal de ficar operando opções com tanta voracidade aí na Sanepar, né? Então, assim, você consegue operar. Mas, se acontecer, por exemplo, da empresa subir bastante ou cair bastante, você tem dificuldade aí de manejar, né? De rolar as opções, esse tipo de coisa, tá? Então, se for operar, tem que ser com cuidado. E por que eu falo de operar opções em todas essas ações? É porque opções é um ótimo jeito de você extrair renda de um patrimônio que você tem em ações, tá? Especialmente em empresas blue chips, né? Essas empresas enormes aí, que tem muito valor de mercado, né? Que estão na bolsa. Essas empresas, geralmente, tem muita liquidez nas opções. E você consegue extrair bons prêmios delas, tá? E são empresas também que já estão mais maduras. Então, não ficam dando porrada para cima, porrada para baixo. Esse tipo de coisa. Então, é uma classe de ativos interessante para fazer isso. Como, por exemplo, a Banco do Brasil, que foi a primeira empresa que eu mostrei aqui, tá? As rendas que vêm das opções são rendas muito, muito fortes, tá? Muito melhor que dividendos, muito melhor que proventos de fundos imobiliários. E é uma renda bem conservadora se você fizer a operação de uma maneira coberta, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição um link para um curso que eu tenho, que é o Aprenda Operações Estruturadas, em que eu falo das operações de renda com opções, que são minhas favoritas, e falo também de outras 15 estratégias com opções bem legais para você. É um curso simples, didático e bem barato, ok? Clica aqui no link da descrição e você vai ver um vídeo explicando o que tem lá dentro do curso, beleza? Link aqui na descrição para você ver o vídeo. E vamos agora para a terceira empresa, que é Alupar, uma empresa aqui do setor elétrico, né? Então vamos dar uma olhada aqui na Alupar. Bom, a Alupar está cotada aí no mercado 24 e 31, a Alupi 11, né? E tem um dividend yield pequeno aqui, né? 3,46%. Realmente, nos últimos três anos, ela distribuiu pouco dividendo, né? As empresas elétricas, às vezes, elas têm essas fases, elas distribuem menos durante algum período que elas estão investindo mais, e aí depois que elas investem, né? Terminam um ciclo de investimentos, daí elas começam a operar aquelas linhas e aí, de fato, começam a distribuir mais dividendos de novo, né? Então, a Alupar distribuiu pouco aqui nos últimos 12 meses, mas tudo indica que ela deve distribuir bons dividendos aqui daqui para frente, né? no futuro, isso porque ela fez alguns investimentos aí nos últimos anos, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico de um ano de Alupar, ela está praticamente parada, né? Ela está aqui por 24 e pouquinho. Se você for olhar aqui em 2020, aqui, né? Um ano atrás, ela estava mais ou menos no mesmo preço, tá? Então, a empresa aqui subiu, desceu e no final de um ano aí praticamente andou de lado, beleza? É Alupar. Bom, olhando aqui para o quadro de indicadores, né? A gente tem o dividend yield de R$3,46, que provavelmente vai aumentar um pouco aqui nos próximos anos, né? A gente tem um preço sobre lucro de R$5,29. O PL de R$5,29 é interessante para a Alupar porque é uma empresa também que está no setor perene, né? Que é o setor de eletricidade, né? Assim como o Sanepar está no setor perene também, que é de saneamento, a Alupar está no setor de eletricidade, que também é perene. É muito difícil, né? Você trocar as linhas de distribuição lá de alguém, mudar uma hidrelétrica lá de outra pessoa, enfim. Vocês entendem, né? E todo mundo vai usar a energia elétrica, o Tepteiro. Cada dia a mais é o que tudo indica, tá? Então, esse preço sobre lucro aqui é bem baixo para uma empresa que tem uma previsibilidade boa ali do seu fluxo de caixa, dos seus lucros, tá? O preço sobre valor patrimonial está 1,12. Foi a maior das três que a gente viu até agora, né? Então, para cada R$1 de patrimônio que você está comprando da Alupar ali, você está pagando R$1,12, beleza? Bom, é uma empresa interessante. Tem ROE de dois dígitos, ROE que também é de dois dígitos, tá? Então, é uma rentabilidade interessante sobre os investimentos que ela faz. Tem crescido receitas ao longo dos cinco anos. Tem crescido lucros também ao longo dos cinco anos, tá? Então, é uma empresa que está aí fazendo o seu dever de casa. Tem alguns gráficos aqui. Aqui são os lucros líquidos da Alupar, tá? Então, você pode ver lá em 2008, né? Ela tinha lucro de R$79 milhões. Aqui em 2020, chegou a R$942 milhões, tá? Então, o lucro tem crescido, né? Tirando aqui 2015, né? Que foi um ano bem complicado para as empresas do Brasil, né? 15, 16. Os outros anos, a empresa tem crescido o lucro com uma certa constância aí, né? Então, o lucro está sempre para cima, tá? Empresa bastante interessante aí. Lucros crescentes. Vamos ver o payout. O payout é um pouco errático aqui, né? Principalmente nesse período aqui de... Que ela andou investindo mais e tudo mais, né? Mas a gente espera que esse payout vá aumentar daqui para frente, ok? Mesmo nesses períodos, o payout é de 20 e poucos por cento, 40% aqui em alguns períodos, tá? Então, o payout é interessante. Olhando aqui para os gráficos de patrimônio, né? Aqui, ó. Patrimônio líquido da Alupar ao longo dos anos, né? Em 2008 lá estava com 1 bi 120, em 2020 com quase 9 bi, tá? Então, é uma empresa que tem crescido também o seu patrimônio. Isso é muito interessante, né? Porque você está comprando, no final das contas, um pedacinho do patrimônio da empresa. Então, é interessante que esse patrimônio vá crescendo ao longo do tempo. Bom, a Alupar, ela não tem muita liquidez lá nas opções, né? Infelizmente. Então, não é uma empresa que dá para ficar fazendo as operações com opções com elas. Infelizmente, né? Mas é uma empresa interessante aí se você está pensando em aumentar a sua exposição em bolsa nos próximos meses e anos, beleza? Uma empresa interessante de acumular. Novamente, né? Pela terceira vez nesse vídeo. Não é recomendação de compra, tá? Isso aqui é apenas para dar uma ideia para você. Se você quiser estudar melhor essas empresas depois e, de fato, lá no balanço, né? Nas demonstrações financeiras, nas notas e tudo. E olhar realmente o que a empresa faz. Mas aqui são só ideias para você poder dar uma olhada nisso, beleza? De novo, eu vou te deixar a sugestão aqui de olhar os links aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E eu vou te deixar com um vídeo aqui, cara. Aqui do lado, uma sugestão de vídeo falando sobre as empresas que são boas pagadoras de dividendos e que têm liquidez nas opções lá para você poder fazer as operações de renda também, tá? Então, clica aqui nesse quadradinho e ele vai te levar lá para o próximo vídeo. Eu espero te ver lá. Grande abraço.